E daqui da capital do Rio Grande do Norte, a presidenta Dilma segue para a Suíça, onde participa em Davos, do Fórum Econômico Mundial. O enviado especial Ricardo Carandina já está lá e tem mais informações. No Fórum Econômico Mundial, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer o discurso que os organizadores do encontro consideram o mais importante desta edição. O presidente do fórum, Klaus Schwab, gravou uma mensagem sobre a participação da presidenta. Ele disse que os 2.500 participantes do evento estão ansiosos para ouvir Dilma falar sobre as políticas de inclusão social do governo brasileiro. Esta é a primeira vez que a presidenta vem ao Fórum de Davos, na Suíça. O Fórum Econômico Mundial foi criado em 1971.